Música Tu eis um dia dos presentes que eu recebi e peguei Tinto em todos os lados, tu eis um banho que me aponta seu Porque quando tu ficas por perto, eu quero com a noção do tempo Já estou a pensar em nada, nem na mão E tudo melhorou Quando pedimos por visão dos anjos e Deus te rio Por isso que eu quero todas as notas, tem que amar e tem que ir abraçado E quando dá-me por caras, me manda-me para o teu lado Porque de tudo surpreens ação Ficar ao teu lado E tudo surpreens ação Pois depois do amor da minha vida Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tu me enche de certeza Ao teu pato todo e para bem Minha humana, envelhecer o teu gato, viver contigo de ano Pra mostrar o quanto te amo, te amo, te amo, te amo Quando eu venho, as profissões dos anjos e o que se vi Por isso que eu quero fazer as notas, te amar e dormir abraçado E quando eu me tocar, uma casa não vai ao teu gato Porque eu fico em sus dias assim, ficar ao teu lado Porque eu fico em sus dias assim, te abraçar e dizer que te amo Porque eu fico em sus dias assim, o meu amor Porque eu fico em sus dias assim, posto mais o amor da minha vida Porque eu fico em seus dias Porque eu fico em sua vida